Fala MEN, tudo bem aí? Bom, vamos lá. Regulagem preliminar feita. Deixa eu cortar o som dele elétrico aqui. As cordas já estão bem mais baixinhas. Agora eu vou acompanhar como ele se comporta aí entre hoje e amanhã. A CIDADE NO BRASIL Um pouco do som elétrico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dá uma olhada aí, vê o que você achou e vamos nos falando. Abraço.